Música Vem com alegria, Senhor, cantando. Vem com alegria, Senhor, as que caminham pela vida, Senhor, semeando a Tua paz e amor. Vem trazendo a esperança ao mundo coberto de ansiedade, ao mundo que procura e não encontra caminhos de amor e de amizade. Vem com alegria, Senhor, cantando. Vem com alegria, Senhor, as que caminham pela vida, Senhor, semeando a Tua paz e amor. Vem com alegria, Senhor, as que caminham pela vida, Senhor, semeando a Tua paz e amor. Vem com alegria Vem com alegria, Senhor, também para uma missa por umas intenções em particulares. Também para uma missa de 30 dias para a Bárbara Maroni da Tia Cecília Vargas. E também para a saúde de Jocelyn Richard, que hoje celebra 96 anos. E para Deus dá a saúde do corpo e da alma da sua amiga Maria da Bússia Soares. Antífona da entrada, para vós, Senhor, elevo a minha alma, meu Deus, em vós confio, não seja confundido nem de mim, escaneçam os inimigos, não serão confundidos os que esperam em vós. Amém. 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 Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar. Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Pastor de Israel, escutai. Vós, que estás sentado sobre os corabins, aparecei. Despertai o vosso poder e vinde a nosso auxílio. Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar. Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Deus dos exércitos, vinde de novo. Olhai dos céus e vede. Visitai esta vinha. Protegei a cepa que a vossa mão direita prontou. O rebento que fortaleceste para vós. Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar. Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Estendei a mão sobre o homem que escolhesteis. Sobre o filho do homem que para vós criasteis. E não mais nos apartamos de vós. Fazem-nos viver e invocaremos o vosso nome. Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar. Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a graça e a paz vos sejam dados da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus em todo o tempo a vosso respeito pela divina que vos foi dado em Cristo Jesus. Porque fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento. E deste mundo tornou-se firme em vós o testemunho de Cristo. De fato, já não vos falta nenhum dom da graça. A vós que esperais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos tornará firmes até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, porque fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do 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 Senhor. Amém. 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 Digo a todos, vigiai. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Se a gente olha de roda no mundo inteiro, não só aqui, é muito interessante que as pessoas estão com uma grande pressa. Uma grande pressa de fazer o quê? Enfeitar as casas. Pôr as luzes. Até o outro dia, em Ponta da Grava, não? Teve um vento que é deitou para o mar tudo aquelas luzes que eles têm oposto. Tudo para o mar. É muito interessante que a muito destes lugares onde a gente vai comprar a árvore do Natal, já não tem. Porque tudo é uma pressa. Precisamos saber que é o tempo do advento, não é tempo para fazer as coisas da pressa. É muito interessante que a igreja sempre mostra para nós a importância da simplicidade do advento. A gente pode ver que já não tem as flores, já não tem isto, já não tem aquilo. Uma coisa simples. E a coisa mais importante é preparar a nossa alma. Por isso que o Santo Padre disse o outro dia, outra vez, e ele tem dito isto muitas vezes. Quando foi a última vez que tu foste confessar? Isso é muito importante. Ir o Santo Sacramento e a palavra direita, segundo a enseguida da igreja, é penitência. Não é confessar. A gente usa isso popularmente. Mas é penitência. E é muito importante ver que o tempo do advento tem duas razões. A primeira razão é preparar-nos para a segunda vinda do adulto Cristo como o Redentor do céu e da terra. Outra pergunta que o Santo Padre fez o outro dia, não? Quem é que está preparado? Quem é que de verdade está preparado se não tem ido a confessar? É muito interessante. Isso nunca vai estar no jornal, isso nunca vai estar na televisão, isso nunca vai estar num lugar para nos aprender o que é direito. Precisamos entender que a segunda razão do advento é de preparar a nossa alma, através da penitência, por isso temos uma cor diferente agora, para fazer penitência na nossa vida. É muito interessante, quando vem este tempo penitencial do advento, o que é que só vemos? Conzivemos. Comida. Vai à loja. Compra mais. Isto vai te satisfazer. Isso é o grande engano do mundo hoje em dia. O grande engano. Pois, irmãos, um outro dia eu falei com uma pessoa, que eu disse a ela, o que é que tu fazes durante o tempo do advento? Ela disse, ai, limpa a minha casa. Eu disse, muito bem. Grande coisa. A casa que está limpa, vais limpar. E disse, o que é que fazes espiritualmente, era o advento? Ela não sabia dizer nada. Era só enfeitar, pôr umas bolinhas aqui, pôr umas bolinhas aqui, pôr o viado, pôr a cabeça para cima, para baixo, tudo isso. Era tudo isso. E disse, então, tu não sabes o que é o advento. Eu disse, precisamos ver que neste tempo difícil, precisamos ler no internet, e a maioria das pessoas sabe isto, procurar as leituras do domingo no internet. Através da Conferência Episcopal de Portugal, pode encontrar isto imediatamente. E fazer o quê? Ler as leituras antes da liça. E pedir ao Espírito Santo pela Graça que uma palavra toque o teu coração, uma frase, uma ideia. Com a ideia da primeira leitura do profeta Isaías, o que é que está a dizer? O povo era rebelde, cheio de pecados, já não tinha temor de Deus, queriam seguir no seu caminho. Afestado de Deus. Mas, irmãos, isto é a maioria das pessoas hoje em dia. A maioria das pessoas hoje em dia. Quando, digamos, 84% das pessoas não vão à igreja. E isso era antes desta corónia. Há uma multidade pior. Precisamos, meus irmãos, pensar. Porque a igreja é essencial. Essencial. E nunca na história desta terra. fecharam a igreja, como fizeram. Nunca. Nunca, 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 nunca. Porquê? Porque precisamos ter aquele aspecto da fé profunda para ajudar-nos quando vêm as tormentas. Precisamos o conforto. Isso que Isaías está a dizer, o conforto da palavra de Deus, que vem para dar conforto, mas também vem para dar uma chapada na cara de vez em quando. Para nós trocar. E estar no caminho reto de Deus, todo poderoso. Meus irmãos, eu sei que, para muitas pessoas, a Grinalda do Advento é uma coisa diferente, não? Mas muitas pessoas não sabem a história da Grinalda do Advento. É que não se sequer era católico. Era uma coisa, no tempo do século, talvez, 15, que é através dos luteranos, na Alemanha, tiravam as rodas para fora das caroças. E o que é que eles faziam? Eles traziam para dentro, para eles ficarem secos, e não ficar de uma maneira desviada. E eles prendiam isso através de uma corda, no centro da casa, no teto, e eles põem uma coisinha de verdura por cima, e depois eles põem umas raves para marcar os quatro domingos do Advento. E pouco a pouco isto ia ter mais e mais um sentido religioso. Mas tu vais ver, até pelo século XIX, até mais ou menos o século XIX, ninguém na Igreja Católica tinha isso. Ninguém. Mas porquê que este símbolo, agora purificado, é importante para nós? Em casa, a gente tem uma vizinha, a gente tem a nossa mesa do jantar e tudo, porquê que não podemos fazer uma grinalda em casa? Porquê? É muito fácil. Podes pôr umas verduras da roda, as quatro velas, com as cores que podemos ver, e no primeiro domingo, um, depois a dois, depois aquela de cor de rosa, a três, e depois os quatro. Mas usar isto como uma maneira de arrasar, de arrasar, de vagarinho, com calma, com paciência, celebrar o Advento. O Advento vem das palavras do latim Advenium Regnium Tuum, que quer dizer venha a nós, o vosso venho. Queremos isso. Queremos isso da verdade. Nós precisamos meditar também sobre outras tradições no tempo do Advento. Uma tradição antiga, também não é da nossa cultura portuguesa, mas também vem da Alemanha, dos católicos, é de ter o calendário do Advento. Quer dizer que no dia 1º de dezembro abrimos portinhas, esvergadinho, até chegar o dia 24. Geralmente no 25, abre e tem um presépio lá dentro, não? Mas uma pessoa foi muito inteligente há pouco tempo, não? Começou a inventar um dos calendários que tem as chocolates lá dentro. Estás a ver? Em vez de ser uma coisa religiosa, é uma coisa dos pagados. Um dia, eu fui à casa de uma pessoa e isto é verdade, uma senhora portuguesa recebia essa tradição e alguém deu para ela uma destas coisas, um calendário do Advento. Eu olhei para ela e era o 1º dia de dezembro e disse, por que é que já abriste 6 portas? É só 1 por dia. Ela disse, ah, senhor, pode-me encontrar um chocolate, tinha fome, comi 6. Eu disse para ela, mas isso não é um sentido. Isso é uma coisa maluca? Ela disse, ah, não faço mais. Mas precisamos ver como é que as pessoas para fazer dinheiro destruem o sentido do calendário do Advento. Na Almeida, é muito interessante ir lá agora, neste tempo. Eles fazem um calendário do Advento nestes edifícios enormes, com 25 janelas. E cada dia, quando está escuro, as abrem uma janela. E se tu visse aquilo, mostra-me o profeta Isaías, mostra-se a São João Batista, no outro dia a Vigia Santíssima, no outro dia a São José. É uma coisa que nem podemos imaginar. isso é o calendário do Advento. Preparar-nos espiritualmente para Jesus. Mas tem outra tradição também antiquíssima, não? E esta tradição vem da Polónia. E é muito interessante o que eles fazem. Eles vão e tiram a palha, cortam a palha em pedaços pequenitos e em casa eles fazem uma casa para o presépio. E depois disso, cada dia, a família se faz uma caridade com uma oração em particular do Advento, podem ter um pedacinho de palha dentro da casinha pequenita. eles não põem as figuras, é só a palha. E depois, quando chega mais perto, perto, perto do Natal, metem o animal lá dentro, depois metem a vequinha, depois metem outras pessoas. Mas eles não metem os pastores nem os reis, é até o dia dos pastores e o dia dos reis. E só o menino Jesus quando é à meia-noite. É muito interessante ver isto, porque quando eu era um jovem na escola católica, hoje eu tinha fresco, as nossas irmãs faziam isto. Mas era muito interessante, porque elas nunca metiam nada dentro até a gente retornar a vir para a escola depois de matá-la. Depois elas davam uma explicação daquilo tudo, os davam uma explicação dos pastores, pois outra explicação dos três reis magos, um por um. Mas irmãos, eu não sei se vocês vão de roda olhando para estas coisas que as pessoas fazem e infectar a sua casa e tudo. Há coisa que não é muito bom, nunca vemos o presente. O outro ano eu recebi muitas cartas do Natal, que era uma fotografia da família, não? Fotografia da família. Eu escrevi a cada uma dessas pessoas e eu disse o Natal não é sobre a tua família. O Natal é sobre Jesus. Só se estou errado. E dizeste que antes tu vais tomar uma fotografia, mete o menino de Jesus nos teus braços na fotografia. Vão ver se elas vão fazer, senão não é de outra parte. Mas precisamos ter coragem. Isto não foi a minha ideia, foi a ideia do padre jesuíta jovem de Buffalo, New York. Mas precisamos pensar até as cartas que a gente compra do Natal. Por favor, não se manda macacos. não se manda viados. Menda Jesus. Outro dia, e foi o ano passado, não, ainda fui a casa da minha primeira. Ela põe todas as cartas do Natal, tudo da roda das portas, não, ela faz uma coisa com aquilo tudo. E ela tem talvez umas 500 cartas do Natal. E eu fui um por um contendo. ela pensava que eu estava maluco. Não importa. Sabes quantas eram do presépio do Natal? Estás a ver aqui, 5. 495 era tudo coisas pagadas. Homem da neve, tudo. Meus irmãos, temos de ter cuidado. É uma oportunidade de evangelizar as pessoas daquilo que é o Advento. se não, estamos cooperando com o mal que não presta. Precisamos, meus irmãos, de ter muito cuidado porque o Advento, como nos diz a segunda leitura, é para ensinar-nos a sabedoria de Deus que nós vamos ensinar-nos outros. Ensinar-nos outros. Quem aqui tem coragem de pôr o seu presépio na sua janela? Mete-me na janela. eu ponho o meu na minha janela da reitura e mete-me na janela. E eu posso dizer a algumas pessoas aqui da paróquia que também já fazem que eu já vi. Não pensas que eu não vi. Meus irmãos, precisamos ter muito cuidado porque se não vamos ser como estas companhias. Tocar toda a música do Natal, fazer aquilo. É tudo para puxar, para tu compras, para comprar, gasta dinheiro, faz dinheiro para a gente. Isso não é o Natal. Tu sabes, os cristãos antigos do início nunca, nunca davam uma oferta no Natal. Sabes isto? Nunca. Na igreja oriental. Isso é uma coisa do século XVIII. Nunca davam. Porquê? Quem é para dar mais do que o Ninho Jesus? A coisa mais importante. E é triste que este ano não podemos dar a beijar o Ninho Jesus, sabes? Não podemos. precisamos, meus irmãos, ter muito cuidado com estas coisas, porque se a gente pode purificar as ideias de enfeitar e fazer isto, mais que vai enfatizar o Ninho Jesus. Então vamos aprender o que é o Advento. Meus irmãos, porquê que no Evangelho diz vigiar? Porque precisamos ter inteligência para poder saber o que está passando no mundo hoje em dia e muito no bresto. E pôr no seu lugar as coisas que vai ajudar o povo para encontrar a força e o remédio para tudo que é Jesus. meus irmãos, precisamos pensar nisto porque é uma grande oportunidade. E como nos diz o Salmo responsorial, que é um Salmo às vezes difícil para fazer o que é? Para de acordar. Porque tem muitas palavras, a gente fica nervosa, a gente diz que é um salmo e aquilo ainda mais. Senhor nosso Deus, Senhor é Deus, a gente tem que ensinar os outros que Ele é Deus. Fazer-nos voltar, trocar do caminho erado para o caminho da divina graça. Mostrair-nos o vosso rosto. eu digo às pessoas, tudo o que tu fazes na tua casa deve mostrar o rosto da Deus Toda Poderosa numa maneira espiritual. Numa maneira espiritual. E no final o que é que diz? E seremos salvos. Meus irmãos, precisamos meditar e fazer um plano começando hoje para fazer e ter na nossa família um advento santo. Um advento santo. Isto o que adará a Deus. Isto o que dá força durante este tempo difícil. Isto o que dá esperança quando a gente vê as trevas. Que é difícil. A gente não vê agora às vezes o tempo dá uma luzinha escura e depois fica escuro às três, quatro horas da tarde e tudo isso e a gente começa a dizer ai estou cansado de querer para cá e são as cinco horas. Precisamos estar abertos abertos com essa luz que vem da granada com essa luz que vem do calendário do advento e no final da missa alguém quer algumas eu tenho algumas não tenho muitas eu tenho como cinco ou seis já vem nas outras missas já não tem e precisamos de verdade tirar aquela tradição da palha a palha nós conhecemos a palha não fizemos o trigo para adornar o presente crescer a palha do trigo e essas coisas todas mas nós não ensinamos estas coisas da verdade quem perde é nós e quem perde é o mundo queremos fazer o contrário o contrário por isso que a verdade nos ensina o evangelho no final a importância de nunca esquecer vais ver muita coisa mas tudo não é de Deus trate de mostrar mais a ele e aí vendrá a luz a luz da graça do perdão do conforto da alegria da paz da esperança e da conversão que vem primeiro para aqueles que preparam para o santo advento creio em um só Deus Pai todo poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio em um só Senhor Jesus Cristo Filigênito de Deus nascido do Pai antes de todos os séculos Deus da Deus luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro já não não criado o conceito social do Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnado o Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também por nós foi crucificado o São Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado ressuscitou o terceiro dia conformes as Escrituras e subeu os sãos onde está sentado à direita do Pai de novo a vir em sua glória para julgar vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida e procede do Pai do Filho e como o Pai do Filho adorado e glorificado eu que falo com os profetas creio na igreja uma santa católica apostólica e profeta o seu partilho para a missão dos pecados e espero a exilição dos mortos e a vida do mundo que há de vir Amém Enquanto esperamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo que venha ao mundo para anunciar os pobres a Boa Nova e salvar os corações atribulados imploramos febrerosamente a sua misericórdia no santo sacramento da confissão para que também agora nos nossos tempos conceda a salvação de todos os que a esperam para que visite e defenda sempre a sua santa igreja e de novo vigor a nossa arco de vocês oremos irmãos para que conceda os seus dons espirituais ao nosso santo padre e a todos os bispos sacerdotes e diáconos oremos irmãos para que com o auxílio da sua protecção dê aos nossos tempos a segurança e a paz e a esperança e o conforto que vem daqueles que preparam um santo advento oremos irmãos para que dirija segundo a sua vontade os nossos governantes na promoção da bem comum e não por seus interesses oremos irmãos para que defenda as vítimas inocentes a criança dentro do seio da sua mãe e para estes abortos e nos livre de toda adversidade oremos irmãos para que nos encontre vigilantes no dia da sua vinda e alegres no testemunho do evangelho oremos irmãos o silêncio no nosso coração apresentamos a Deus todo poderoso as nossas intenções Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso grande Jesus Santa Maria Mãe de Deus do Gai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém tudo isto podemos por Cristo o nosso Senhor vive e reina contigo na humildade do Espírito Santo Amém Amém Bendito sejai o Senhor Deus do Universo o Pão que recebemos da Vossa Vontade fruto fruto a terra que vai o homem que vos apresentamos e para que se vai tornar Pão da Vida Amém Amém seja Deus para sempre Amém 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 Bendito sejai o Senhor Deus do Universo pelo vinho que recebemos da Vossa bondade fruto da vida e do trabalho do homem que vos apresentamos e que vai tornar vinho da salvação Amém 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 Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício sejam aceitados por Deus Pai todo o poderoso. Que vocês sejam apontados no nosso sacrifício, para que a glória seja de Deus, mas nós somos da nossa missão de Deus. Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazeis que os sagrados os mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor da salvação eterna por nosso Senhor Jesus Cristo o vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Deus está no meio de nós Corações o alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno e impotente a verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação Damos graças sempre em tudo à par por Cristo o nosso Senhor Vem a primeira vez na humildade da natureza humana realizar o eterno desenho do vosso amor e abrimos o caminho da salvação De novo há vida no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos que entretanto vigilantes na fé possamos esperar Por isso como os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamamos a vossa glória cantando numa só voz Santo, 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 Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Oh, sana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Oh, sana nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente o Santo Sois a fonte de toda a santidade Santificais estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito No modo que se convertam para nós No corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão e dando graças Partiu e deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comem Isto é o meu corpo Que será entregue por vossa Tomai todos e comem Igual modo no fim da ceia Tomou o cálice e dando graças Deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a missão dos pecados Fazei isto Em memória da vida O sangue do meu 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 O mistério da fé para a salvação do mundo, glória a vós que moreste na cruz e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos, vem Senhor Jesus. Celebrando agora o Senhor Memorial da Morte e a Insurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação. E vos damos graças porque nos aditimos na vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, a participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só cor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, comunhão com o Papa Francisco no Secredial Chão e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da Insurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partirem deste mundo, abrimos-nos na luz da vossa presença. Encomendamos o Sagrado Coração de Jesus às alminhas da Mozart, Sousa Lima e aos avós de Fátima da Silva, António Carroça, Hermínia Largos, Maria Cabral e o esposo Virginia Cabral e todos os filhacidos de Três Abridas e também para a Bárbara Malone e também para todos os nossos queridos difuntos, principalmente aqueles que estão nomeados nos envelopes sobre o nosso altar. Tendo a misericórdia de nós, Senhor, lhe damos a graça de participar na vida e na terra e na Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, suas esposas, bem-vindos os apóstolos, os santos, pastorinhos da Fátima, Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo vieram na vossa amizade para captar os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a ordem, toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Feliz os convidados, precede o Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze minha morada, mas é uma palavra, minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou digno de quem treze minha morada, mas é uma palavra, minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou digno.